Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, consoante o horário em que vocês estiverem a ver esta live. Estou a ver aqui uma forma de falar. Como percebem, hoje não está a ser um dos meus melhores dias. Vocês sabem que eu perdi o pai há um mês. Há dias em que a gente está mais animado, dias está menos, mas eu tinha que entrar nesta live para falar de uma senhora de nome Beatriz Franco, que teve a petulância, uma desavergonhada, uma cidadã, sem a mínima moral, que teve a petulância de gravar um vídeo, pôr na sua página Instagram, para falar de mim. Eu não falei o nome de mais ninguém. Ela falou de outras pessoas, não vou falar de mais ninguém. Ah, porque a XZ do Santos disse aquilo. Ou a senhora Beatriz Franco. A senhora não me contactou a pedir para eu lhe arranjar dinheiro, a pedir-me dinheiro, porque queria abrir mais lojas, para eu lhe arranjar o empréstimo bancário do Banco Prestígio, porque queria abrir mais lojas. Então, como eu não lhe dei o empréstimo, porque não faço parte da gestão, mandei a contactar com os gestores e não consegui o empréstimo do meu banco, deve ter andado a pedir dinheiro a outras pessoas da minha família. Como não conseguiu, então agora foi-se vender outras pessoas para vir falar mal de mim. A senhora não se esqueça que eu posso, e provavelmente vou, fazer uma denúncia contra si, que a senhora viva acima das suas possibilidades. A senhora sempre ostentou bens de luxo que não consegue justificar a origem. Que algadamente, de acordo com vários cidadãos, recebia do senhor Joaquim Sebastião uma das pessoas que mais roubou no governo de Angola. Você viva à custa do dinheiro do roubo. Primeiro deu o corpo do baú num senhor mais velho, estrangeiro, coitado. Chifrou, corneou, corneou, corneou o senhor. Com seco camarada, porque eu vi, ninguém me contou. Contratou o seco camarada. Na altura era solteiro, é meu amigo. Como seu assistente pessoal. O marido a pensar que tinha um assistente pessoal. Um bonitão anda por cima, como trabalhava no mundo da moda. Eu vi o seco lá de Sinotel, avalado no salão do cabeleiro. Você com a cabeça, bem de carecas. Nem tinha cabelo. À frente, carecas, carecas. Parecia uma ratoeira quando tirava aquelas perucas. Até não sei que tratamento fez. Devo recomendar a todas nós. Eu, por acaso, tenho o meu cabelo, né? Mas devo recomendar a todas nós para furtá-los. Sermos também os nossos cabelos. Porque ela estava mesmo careca. Cabeça dela parecia uma ratoeira. Eu até disse, poxa, essa mulher tem força. O seco, tão lindo. Não quer saber. O seco aí ao lado, como assistente, assistir ela a trançar aquelas ratoeiras. A trança tinha que pular. Começava aqui, pulava aqui o buraco. Trançava mais um bocado com postiço para poder prender as perucas. Enquanto corneava o desgraçado daquele marido francófono. Não sei se era francês, qual era a nacionalidade dele. Foi apanhada também no musulo a cornear o senhor. Andou a chular o senhor. Deixou o senhor. Ficou a fazer vidas grandes sem ter atividade financeira e econômica que justificasse aquelas pastas e remédios. Você sabe quanto custa a permanência no hotel no Mônaco? Uma pasta e remédios custa 7, 8 mil dólares. Essa boutique dá 7, 8 mil dólares para comprar uma... Nem existia a boutique. O marido também já não estava com ela. O próprio marido que ela dizia que era o que bancava. Nem ele próprio ostentava esse tipo de bens. Andava a se exibir com roupas, às vezes somadas, joias. Eu tenho joias, eu sou rica. Eu, na altura, fiquei calada. Porque eu também sou mulher. Mas você, quando quer brincar, tem que brincar bem, tem que saber que brincar é no parquinho. Todo mundo já sabe que arranjar problema com a XZ dos Santos é para quem tem força, para depois aguentar as consequências. Porque se você menta a meu respeito, eu vou dizer verdades a seu respeito, você é. Eu até ia dizer uma palavra muito feia. Mas todo mundo sabe qual é a palavra que eu queria dizer. Eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Também sou mulher. Mas todos sabemos o que é que você é. E para além disso que você é, que todos sabemos e muitos vimos que você é, ainda é mercenária, porque veio me pedir dinheiro. Eu tenho screenshots. Você mandou-me mensagens a pedir crédito, financiamento, para fazer crescer esse negócio de fachada. Porque esse negócio não dá dinheiro para pagar o condomínio onde você vive. Para pagar as suas contas. Eu também tenho um restaurante. O meu restaurante fatura mais que a sua loja de roupa. Tanto que é acusada por senhorios de não pagar a renda. Isso e aquilo. Você é uma caluteira. E tão caluteira é, que agora foi-se fazer de boca da alugueira para vir falar da XZ dos Santos, que é uma empresária que nunca teve um credor a ir dizer em rasta pública que não pagou renda e não pagou. Porque sabe porquê? Porque quando as minhas empresas estão a correr mal e têm dívidas, eu mando o meu gerente procurar os credores, pedir mil desculpas, explicar a situação da empresa e pedir para negociarmos um plano de pagamento. Porque eu não sou caluteira, não sou vigarista. Olha, esse vestido, comprei numa loja chamada T-Semes, custou 10 euros. Ok? Meu pai foi presidente da república. Eu sou uma pessoa que só no meu restaurante faturo para poder vestir de marca. Mas estou vestida com uma roupa de 20 euros. Sabe porquê? Sabe porquê? Porque eu não preciso de provar nada a ninguém. Eu não preciso de me fazer passar por aquilo que eu não sou. Porque eu já sou uma pessoa de linhagem nobre, mesmo sem Zé Eduardo dos Santos. Meu bisavô já era rei, já era sóbrio. Eu não tenho que arranjar bens materiais para mostrar que eu sou pessoa. O meu quadravó já era o reitor da Universidade de Leiria, já era advogado, já era professor da Universidade, já era reitor da Universidade de Leiria, já foi governador de Leiria. E o filho dele, meu trisavô, também foi governador de Leiria. O meu bisavô foi regente, não é o MPLA, não é a independência, que fez a minha família fazer parte da elite e viver bem, como você, que foi para Luanda, praticamente prostituir-se, não tem outra palavra, como uma pessoa que namora em troca de prendas, prendas caras, ou com homens casados, que lhe podem dar prendas caras, é prostituta, para ser conhecida na sociedade. Porque há muita gente honrada que começou a limpar o chão. Olha, na minha casa, eu tenho pessoas que começam a limpar o chão na minha casa, hoje uma delas é gerente do TEN, não precisou de dormir com ninguém, para hoje ter uma vida boa, ter a sua vivenda com o quintal, o marido ter o seu carrinho, que trabalham os dois lá. Agora, você, e por isso é que eu digo, não é, vão dizer, ah não, já nasceu a chica de presente, por isso é que achas que as outras não, não. As minhas duas empregadas de limpeza, aqui uma começou comigo em 2001, outra começou comigo mais recentemente, em 2010, 2012. São chefes hoje em dia, têm vivenda, uma delas vive numa casa com uma vivenda grande, num quintal grande. Conseguiu isto trabalhando, não precisou de dormir, não precisou de se oferecer e seduzir. O Zé Eduardo dos Santos, quando o Zé Eduardo dos Santos ia à casa filha, quando ia alisar, tomar conta dos bebês no palácio, não precisou de seduzir os chefes do palácio que ela cruzava-se, para lhe darem nada. Portanto, é possível ser honrada, a coisa que você, Beatriz Franco, nunca foi. Você tem mente de prostituta, e por ter mente de prostituta, é que você me contactou, a pedir para eu lhe oferecer um financiamento, do meu banco, que não tinha como objeto social, ou naquele momento, os gerentes entendiam que não fazia parte da estratégia, lhe dar o financiamento, e como não conseguiu, foi procurar outros sítios, ou sei o que é que ele está a dar. Hoje vem falar mal de mim, dizer que eu não sou empresária. Se eu não sou empresária, o meu banco servia para lhe dar empréstimo. Eu não sou séria, mas o meu banco servia para lhe dar empréstimo, sua bandida. Agora, por favor, espalhem essa live, espalhem, porque todos os angolanos têm que saber que essa senhora é uma bandida, que se dedicava a caça ao homem. Eu tenho provas, porque ela tentava se infiltrar em todos os eventos que eu organizasse, nomeadamente implorava todos os anos por convites no Angola 35 graus. Coitado do Edson Santos, tinha que sofrer com ela a perseguir, porque ela queria estar em todos os eventos onde tinha ministros, homens poderosos, a caça de homens ricos. Prostituta. Agora processam. Processam. Porque em Angola, muitas testemunhas que você se dedicava a isso, as mulheres mesmo do homem que você dormiu, vão lá testemunhar. Prostituta. Vamos espalhar, vamos pôr essa gente no lugar. Porque em Angola há muita mulher honrada, há muita mulher séria, há muita mulher trabalhadora, há muita empresária séria, que cumpre com as suas obrigações, que pague os seus credores, que quando não consegue pagar os seus credores, vai, senta, confessa, fala, explica. E não precisa estar a vender a boca para falar mal de pessoas que já lhe ajudaram a ir sentar nas galas onde estavam os manda-chuvas, que provavelmente conheceu lá alguns para fazer das suas. E hoje, está cuspir bandida. Vamos espalhar. Essa senhora tem que ser bem desmascarada. Quando ela andar na rua, o povo tem que dizer, está aqui a Beatriz Franca, impostora, que nós pensamos que era uma empresária muito séria. Afinal, começou como empresária do corpo. Porque o seu negócio é o corpo, a empresária do corpo. Como já está velha, porque para esses senhores bandidos, que muitos são pedófilos, quando você tem mais de 30 anos de idade, até quando a esposa dele tem filho, já te trocam por uma jovem. Olha, aconteceu comigo. Cheguei aos 35 anos, minha irmã, já estás velha, vou arranjar uma de 20 e tal. Então, como já não estás fresca para esses homens endinheirados, que quando ganham dinheiro perdem o juízo e acham que tudo é descartável, então agora tens que dar uma de boca de aluguer para vir falar mal da XZ do Xandos em troca sei lá de quê. Mas como eu não tenho sangue de barata, estou-te a pôr no lugar, prostituta, pode me processar, processa e vamos ver quem vai sair de lá condenada ou não.